FALA PESSOAAU Nossa, eu gritei Cara, quem tá com fone de ouvido Se ferrou Estou gravando aqui um vídeo pra vocês Antes de começar esse vídeo não esqueça de se inscrever no canal Compartilha pra todos os seus amigos Olha que bonitinho esse vídeo, que coisa mais linda, maravilhosa Eu prometo pra vocês que eu vou tirar esse negócio logo O que que acontece, pessoal? Todos os dias, às 19h Tem vídeo novo aqui no canal no mês de julho Beleza? Mas isso não quer dizer Que outros horários também tem vídeo, tá? Sempre vídeo aí, inscreva-se no canal aí Mostrando alguma banda, essas coisas que eu acho interessante Lembrando também da playlist do Spotify Mais de 50 bandas de power metal Só nacional Você pode conhecer novas bandas também Tudo na descrição do vídeo aqui Bonitinho pra vocês Bom, ontem eu falei do Criador E hoje eu vou falar do Destruidor Pra quem já entendeu a referência Estou falando do Destruction Tá aqui pra vocês Destruction, certo? Gosto muito deste álbum, cara Não que os álbuns antigos do Destruction São ruins Pelo contrário São excelentíssimos álbuns Eu gosto muito desse aqui Porque assim como o Criador também Tem aquela Mais antigo É mais cru Isso, aquilo Mas os mais atuais O Destruction Do Criador Até mesmo Do Tancar Tem vários A produção A produção Está em uma qualidade melhor Certo? Claro A gente vai evoluindo Com relação a produção Do álbum Essas coisas E o Destruction Não está por fora Com relação a isso Que puta banda boa Puta Essa aqui, cara Recomendo pra você Que curte um bom Trash Metal Destruction Creator Tancar Tá? Sodom São bandas assim Que eu tenho certeza Que você vai curtir E muito Correto? Trash Metal alemão De excelentíssima qualidade Pra vocês aí No mês do rock Eu vou colocar pra vocês Uma música que eu sou Simplesmente fantástico Que eu gosto muito City of Doom Ok? Está pra vocês aqui Esse Destruction Pra esse mês Do rock Que tu bonitinho Ok? Espero vocês amanhã Tchau